Morreu? Dá. Olha o tamanho desse garen rodando na minha nuca. Pô, essa Jinx aqui, ela fez uma play meio esquisita. Agora aqui, mas enfim... Fechou. Cara, vocês viram o que a Jinx fez, rapaziada? A hora que eu pulei nela, ela deu insta a W por atrás, porque eu caí nas costas dela. O cara tá usando uma porra de um script nojento, mano. Nojento. Eu achei muito esquisito a play dela ali, velho. Cara, o W dela foi bem mentiroso, tá ligado? É, então, o W dela, tipo, pro lado, tá ligado? Quando eu nem tinha caído ainda. Tipo, esse W dela é de script, tá ligado? É um W de script. Porque ela nem sabia onde eu ia cair, tá ligado? Eu dei o meu W e antes de eu cair, ela tacou o W dela pro lado. Tipo, esquisito. É, esquisito. Ah, eu tô olhando pela tua live aqui. O que é isso aí, mano? O que é isso aí, cara? Ah, não, mano. Que bagulho feio, cara. E tá todo mundo usando essa porra, tá ligado? Tá todo mundo usando essa porra. Nossa, é, 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 é escrito tipo a caralho. Nossa, que bagulho feio. É, aquele dado pra, aquele dado que ela deu pra, pra lateral ali, eu achei que foi esquisito demais. Então é isso.